Eu sei que você pode pegar, Jané, um cachorro. A cor é igual? Você vai correr atrás dela? Foi, foi, foi. Olha só, Jané. Você vai pegar. Você vai dar sorte. Aquele moço puxou a baixa. Eu não vou pegar uma galinha. Eu não vou pegar uma galinha. Eu não vou pegar uma galinha. Eu não vou pegar uma galinha nunca na minha vida. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Prova calor. Como vocês estão vendo, estamos aqui mais uma vez na casa da Soga. A Soga já brigou comigo, já me botou fora de casa, já me botou pra dentro de casa. Não me deu de comida ainda até agora. Tá bom, hand home. A Soga está lá, só se enrolando no churrasco. Mostra lá. Só? Acho que ela está aí comendo. Só se enrolando. Ela está comendo tudo e vai me deixar só o osso do rudo. Com certeza. Da carne. Janata está lá. Janata está lá na ponta lá. Estão subindo num pinheiro. Ele e as artes dele. Dessa vez ele está sendo mais esperto. Ele está fazendo uma escava. Olha eu dando spoiler do vídeo. Eu não vou nem lá. Eu tive uma ideia. Encher a caçamba da caminhoneta. Você já está cansada? Já. Encher a caçamba da caminhoneta de galinha. O problema não é encher a caminhoneta de galinha. É pegar as galinhas para colocar dentro da caminhoneta. Uma. Eu consigo pegar. Eu tenho medo delas me picar. Eu tenho uma ideia que posso dar para você. O que? Jogar os bilhos lá dentro. Para que elas vão lá. Mas como é que ela vai subir lá em cima? Fazer uma escadinha para elas. Fazer uma rampa, né? É tipo uma rampa. O que? Primeiro eu vou tentar pegar na raça e na coragem. Isso aqui antes nem calma. Tenho uma ideia. Olha lá. Olha lá. Elas vão cagar tudo ali. Depois eu vou me ferrar para lavar. E errar a água. É ruim. Vou gastar toda a água da sogra para lavar o carro. A sogra vai me dar ração dos cachorros para comer. Sim. A barraca já está montada. Para ela me colocar para dormir aqui e dois para ali. Porque essa noite ela deu a briga para nós, né? Não é. Nós ia dormir dentro da barraca. Ela deu a briga para nós. Olha muito ela. Olha lá. Ai que eu pensei. Vou botar esse aqui que é da barraca. O forro debaixo. Ai meu Deus. Meu Deus. Eu acho que a comida ficou pronta. A sogra nem para eu me chamar para comer. Olha o outro. Ela vai me deixar muito fora. O outro já almoçou o vaso? Quer subir? Mas eu escutei por entre linhas. É para sacanear a janta, né? Ah, tá. Não, daí sim. É para botar as galinhas aqui. Aham. Eu vou tentar catar, mas eu sei que eu não vou conseguir. Aí eu vou botar os milhos e vou botar aqui. Isso aí. Só que tem que fazer uma rampinha para ela subir, né? Elas voam, pô? Elas tem asas. Será que elas não voam? Galinha não voa. Não, não voa. Tem asas aqui. Não, elas não voam. Elas são pesadas. Eu vou botar o plástico para elas não pegar tudo. Estão ligados, olha lá, olha lá. Olha lá. Oh, seu dinossauro. Sai. Sai, 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 sai. Vai. Vai, vai, vai. Ele está lá, está chamando os olhos. Vai lá. Para ele não desconfiar. É, vai. Aguenta depois, né? O que é assim? Sai, sai, sai dinossauro. Sim, elas não vão cair, mas tem uns com medinho das galinhas. Elas parecem um dinossauro pequeno. Ah, é um dinossauro pequeno. Sim, ó. E elas vêm tudo atrás. Eu não estrago a caminhoneta. O máximo que elas vão fazer também é cagar nela, a caminhoneta. E não cago tudo, né? Aham. Tá. Vou descer. Ó. Olha só, deve até fechar a porta. Ela foi almoçar. Ela foi almoçar. Falei que ela vai me deixar só com o ovo da carne. Aham. Ela não gosta de mim. Ah, deixa eu fazer meu chão. Gente, hoje estou vestindo Aline Vitor Show. Ó. Super patrocínio aqui do canal. Olha, olha, moletom de qualidade, galera. Olha só o estilo disso aqui. Peraí, se liga. Modelo não ajuda muito, né? Mas... Ai, meu Deus, tá caindo tudo. Ai, meu Deus. Olha só. Mala, né, Matheus? Chique. Ó. Golona, tilosona. Top, né? Tipo frio. Ó. Manguinha bufantezinha, ó. Bem princesinha. Ó. Aline Vitor Show. Vai estar aqui. O arroba deles. Segue eles lá no Instagram. Tem o link do WhatsApp. Eles atendem pelo WhatsApp. Atacado e varejo. Então vai lá, gente. Dá aquela moral, aquela força. Eles são show de bola. Só que como eu estou correndo atrás de galinha, eu vou amarrar na cintura. Uhum. Por quê? Porque tá calor pra caralho. E outra, como tu faz essas coisas, a roupa tem que ser boa, né? É, a roupa tem que ser boa, gente. Ó. A outra que ela me deu, uma pretinha, foi... É, né? Aham. Gente, que eu bato aquela roupa. E assim, ó. Moletom pra mulher. Que não fica com joelheira, ó. Pode dobrar. Não fica, tá? Tem jeito, não. É a melhor coisa que tem, tá? Qualidade mesmo, gente. É por isso que eu uso. Se não for bom, não tem parceria comigo. Se não for bom, não rola. Entendeu? Tem que ser um bagulho de qualidade. Senão nem... Vai. Não, nem faz propaganda. Primeiro eu vejo se o bagulho é bom. Depois a gente acerta parceria e patrocínio. É nóis. Fechou? Vamos tentar catar as galinhas antes do Jânio tá vindo? Bora. Deixa eu tentar. Olha aqui uma cunhada aqui, ó. Ai, tô muito conseguindo. Mas essa aqui é bico. Dei que não vou pegar ela, né? Nossa, o tamanho do bico dela. O tamanho do bico dela. Vou levar uma bicada dela. E aonde que eu vou conseguir milho pra jogar nela? Ó, tá armando. Tá cunhada. Olha ali na janela. É, tá louca pra arrumar truta comigo também. Outra. Também? Eu fico me bicando também. Eu não consigo, cara. Eu sou muito burra pra pegar galinha. Essa aqui tá de costa. Essa aqui tá de costa. É, mas ela tem sensor... Tem sensor de ré? Tem sensor de ré, mano. Ó. Quase. É, eu não vou conseguir pegar uma galinha. Como é que eu vou encher a caçada da galinha se eu não conseguir pegar uma galinha? Eu vou chamar a sogra pra me ajudar. A sogra pega em dois tempos. Vai botar você na caçamba. Ó, viu? A outra que me deu. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar coisa na caçamba pra ela comer. Tá aquelas bolas lá em cima, sogra? Da caçamba, você botar lá em cima? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Me arrume algo. O que eu podia dar pra ela, sogra? Ó, a sogra tá de bolo comigo. Como é que ela sabe que eu vou me foder, né? Ela sabe que o Jonathan vai chegar aqui e vai caçar meu, querer meu fígado. Até ajuda. Até ajuda, é? Até ajuda. Pra me encerrar ali. Vamos lá, que você vai pegar e eu vou pegar pra lá. Tem que fazer uma rampa ali. Tem uma madeira grande lá. Ah, eu vou botar madeira. Pera aí, sogra, pera aí. Não, pera aí, pera aí. Fazer uma trilha. Fazer uma trilha pra elas irem subindo. Sogra, vai jogar. Vai subir lá dentro. Vai jogar lá dentro do caminhonete pra elas irem subindo. Será que elas vão subir lá? Ah, se eu botar isso aqui elas vão. Comida, né? Acho que elas vão recu... É que a carreira não para, né? Joga ela lá em cima. Pera lá em cima. Tch, 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 tch. Ó, uma água. A bicuda já vem. Rápido pra fechar. Rápido pra fechar. Ó, tá vindo, ó. É por cima? É pra cima? Sobe lá em cima. Pra cima. Ah, dinossauro. Sai. Você tem que pegar, eu não vou subir lá. Pode pegar? Pode pegar. Pega elas. Como é? Pode pegar, assim é bia. Pode pegar. Pode pegar, mulher. Pega ele. Olha, a sua sogra. A rampa não deu certo. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Não tem aí, tô travando. Ah, tem um negócio ali. Vai embora. Pra dentro. Pra dentro. Olha que galinha voa. Galinha voa. Mas voa. Tem asa, como é que ela não é voa? Mas ela é um dinossauro. Como é que fica quieto aí? Viva, arranha a caminhada que não mata. Tá, já bota duas? Não, quer botar mais, né? Vai, põe meio aqui. Põe aqui. Joga aí no meio. Elas não subiram? Não. Não sabem na rampa. Ó, a Juliana pegando galinha. Bateu. Bateu. Bateu embaixo. Asas estão indo embora, olha lá, ó. Não, pegamos duas, pulou duas. Estão fugindo. Estão fugindo. Estão fugindo? Não vai, cara. Ah, não vai dar certo. Joga a mira aí dentro. Aqui, ó. Galinha boa. Só galinha, que boa. Se não eles fecharam, mas elas vão ficar se batendo, né? Não faz mal? Não faz mal? Fecha? Só duas não tem graça. Não, mas daí a gente vai botando nos cantinhos. Não, mas daí a gente vai botando nos cantinhos. Não, mas daí a gente vai botando nos cantinhos. Pra ficar bom. Solta lá. 70? Não tem? Não dá 70. Não dá? Não. É umas 40 e pouco. O cara, o cara não precisa que... Olha, se nós não sobe, nós estamos. É. Bota assim, deixa só um arzinho pra elas, assim, ó. É. Vem aqui, assim, ó. Você fica atento se elas não fugiram. Aí, ó. Olha, elas estão reinando ali, ó. Estão conseguindo. Ajuda, Bianca. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, pega o quanto puder. Ajuda lá, ó. Ajuda. Olha, tá. Ó, saiu. Duas. Saiu. Ai, Jânia. O que você ganhou, meu senhor? Ganhou só. E elas arranhando, hein? Os arranhando, que puder, senhor? Senhora. As pessoas estão cagando lá dentro. Não, eu vou matar. Daqui a pouco elas vão cagar e andar. Até ele vinha aqui pra ver as galinhas, né? Tinha que ele vinha aqui pra pegar o... Você tinha que fugir com a caminhonete. Tinha que fugir com a caminhonete. Mas será que elas não vão se cagar mais ainda se eu ligar a caminhonete? Não. As galinhas são vendidas assim? Olha, pra dentro. Ah, desgraça. Fica aí dentro, abençado. Eu vou lá, eu vou lá. Ah, me perdi a toca nem vim. Acho que tá bom, né? Tá bom. Eu vou com a caminhonete até ali. Cadê a chave? Galera, só cuida com as coisas aí atrás. Tem computador, tá? O Júnior tá pedindo pra eu levar a GoPro pra ele. Mandou o Jorge avisar. Então, eu vou levar a GoPro. Tá aqui, ó. Só que eu vou dizer pra ele que tá lá atrás. Pra ele abrir as galinhas. Eu tô morto. Tô morto. Ai, meu Deus. Tem que botar o sim, porque senão vai ficar pitando, Matheus. Vocês de trás não precisa. É só mais mesmo. Tem que nem conseguir o capitão. Ai, é a minha janela, pelo amor de Deus. Tô morto. Tá muito quente. Na regra, elas tão correndo. Tem nada lá atrás, né? Se não me volta, tô bem atrás, né? Só galinha. Só galinha, senão vocês vão virar pro pastel. Estou de flango. Estou de flango. Meu Deus. Tá em cima do que? Aqui, senhor? Tem nada. Nada, né? Pode ir. A gente tava com o caminho. Com o caminho. Esse banco tá muito, muito baixinho. Meu Deus. E aí que ele vai ficar bravo, Matheus. Ele vai ficar puta, porque elas que as galinhas tão arreindas tudo lá atrás. O cara tem o pescoço, se fala. O que que tá ali? Eu vou abrir aqui atrás. Mas ele afuga. Elas vão fugir a hora que ele abriu. Olha, tá lá. Oi, amor. Achou a GoPro? Tá aqui atrás, ali, ó. Pega ali. Desce lá e ajuda ele, Matheus. Sim. É que eu vou ali fazer um favor pra tua mãe. Vai trabalhando aqui. Ajuda aí lá, Matheus. Achar a GoPro. Porra. Aí, Matheus. Quer fazer um meme já da Maria? Olha, assada, meu. Cadê a minha GoPro? Tá aí atrás. Tem que fazer. Olha aí, ó. Como é que não coloca a capota direito, meu? Eita, porra. Que diabo é isso, velho? Eu vou lá pegar as galinhas também. Porra, meu. Que porra de galinhada que tem aqui dentro do meu carro? Meu. Meu Deus, tu tá fazendo cagada. Tem boné. Olha, as galinhas tão saindo tudo. Boné? As galinhas tão saindo tudo. Tão saindo, eu tô fugindo, Jana. Sai daqui, vagabunda. Sai. Oi, Jana. Ai, o bicho. Sobrou uma. E aí, a GoPro tava lá dentro. Falha assada, meu. Satanás. Olha lá, galinha, meu carro. Olha o penarado aqui, cara. Olha lá, GoPro. Olha aí, que bosta de galinha aqui, velho. Me... Olha, cagaram tudo no meu carro, velho. Porra. Vamos ver a galinha da tua mãe, amor. Já não tem mais galinha. Bosta aí, ó. Poxa, deixa as galinhas fugir. Olha aí, de bosta de galinha, hein. Amor, você deixou as galinhas tudo fugir. Agora eu vou botar tudo elas de volta aqui dentro. Tudo de cocô de galinha aí, ó. Cadê minha GoPro? Tá lá dentro, entra lá. Tá lá no cantinho. Eu não vou, você consegue. As botas estão aqui, entra lá que tá lá dentro. Que bosta de galinha. Tá lá, amor. Pegue lá. Tá lá no cantinho, amor. No cantinho de cá, ó. Não tô vendo GoPro nenhuma aqui. Tá lá no cantinho. Onde? Faz a volta ali que tá vendo o cantinho. Onde tá vendo o GoPro? Faz no cantinho, pega lá. Mentira. Cadê GoPro, meu? Ô, meu. Ô, velho. Cadê GoPro, caralho? E aí, fugiu. Paraçado, né, mano?